Quero cantar essa música que agora eu quero dedicar para todas as mães do Brasil. Mãe, na verdade não sei como agradecer, pelo menos uma frase vou dizer, que eu te amo, amo, amo pra valer. Mãe, na verdade não sei como agradecer, pelo menos uma frase vou dizer, que eu te amo, 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 amo. Mãe, na verdade não sei como agradecer, pelo menos uma frase vou dizer, que eu te amo, 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 amo Mamãe, tu é demais Beijo para todas as mães do Brasil Lindo e sexy